Bom, deixa eu já começar este vídeo que eu tenho que usar sabe quem e o Santos. Porque foi eliminado. Ah, o Santos foi eliminado. É, mais tempo de treinar na Libertadores, né? Ah, é sempre assim. E você também? Eu sei, olha aqui. Fila pra passar vergonha. Fala, Santos, foi eliminado. Roberto, vocês não quer... Eliminado do Paulista, Paulista não é muito importante. Ah, mas quando ganha o Paulista, faz maior festa. Agora não tá valendo nada, é isso? Ô, Beto, é que vocês também não querem ser eliminado para treinar para a Libertadores? Corinthians? Não entendi nada. Não, ele tá falando pra passar vergonha. Nem tem Libertadores. Passar vergonha. Sabe quantos anos o Corinthians não ganha uma Libertadores? Sabe? Sei. Quantos anos? Vai fazer... Dez anos, 20 anos. Desde 2002 não ganha uma Libertadores. Você também, Otário. Você também, ô, bobão. É que todo. Mas tem ele aqui. Mas o Santos também. Mas o Santos já foi para a final. Mas, idiota, o Santos já chegou para a semifinal, final. Chegou e ramelou. Agora o Corinthians não passa nem na primeira fase. Chegou e ramelou. Não adianta nada. Você torce para que time, André? Sou seu favorito. Ah. Time do Crespo. Fazer o quê, né? Vou colocar aqui o Será que ele é? Hum, então ele é? É. Não sei se você foi convidado pelo Yuri. Morou. E aí, tranquilo? Tranquilo. Opa, e aí? E aí, firmeza? E aí. Chegou mais dois aí. Quem que é? Quem que é? Chegou? Chegou o goleirão ali, ó. Quem que é? Vinícius. Você é o goleiro? Aham. Ah, quem que é? Chegou a ser também? Ah, eu li. Tô buscando, caramba. Beleza. E se você botou as táticas? Não, não. Não, nem confrimento, não. Vou botar aquilo dentro. Dentro do cão a gente conversa. Já falaram aqui que você é o atrasadinho desde a época da escola? Não, sei lá. Eu sou pontual. Olha que hora que é. Oito e quatorze. Falaram aqui que eu tenho prova. Não vou nem... Não vou ser cagueta aqui. Mas falaram que você já chega atrasado desde a época da interclasse. É. Salve, rapaziada, que acompanha o canal Fute Espetacular. Esse é o vigésimo sétimo jogo, ou seja, 27 jogos. Estamos aqui com os feras aí. E também, como sempre, aqui, o Yurão. E aí, rapaziada? Quarta-feira não deu pra mim vir, mas estão aí hoje. E esses aqui são os seus colegas? Não, diz que são. Aí agora, na quadra, o pau tora. Não tem nada a ver agora. Agora é rivalidade. Não, agora não tem essa, não. Agora é sangue no olho. Bom dia, rapaziada. Salve. Boa. Salve. O Europa anda com poucas ideias ultimamente, né? O que aconteceu? Pra quem mais falar, eu tô suave. O que tá acontecendo aí ultimamente? Quando eu levando muita dura. Não, não é que é dura. Joga mais, fala menos, né? Ah, é. É, é. Tá confundindo as coisas. Bom, como foi o Yuri quem convidou os caras? Então ele que vai... Vamos lá. Ele que vai apresentar os caras. Como que é seu nome, senhor? Vinícius de Porto. Mandar salve pra alguém? Minha mãe. Minha mãezinha. Ah, agora sim. Agora eu vou mandar salve. Esse que é uma pessoa inteligente. Seu nome? Kaique. Mandar salve pra alguém? Foi a mãe também. O povo agora vai mandar todo mundo salve pra mãe. Seu nome, amigo? Ale. Mandar um salve pra minha mãe. Não salve não, um beijo, né? Na boca. Um abraço. Não, na boca. Não, mãe pode, véi. Mãe pode. Qual é seu nome? Gabriel Mini. Mandar um salve pra minha mãe e pra todos do Vitor Lucato. Esse aí, esse aí. Esse aí é da quebrada. Qual é seu nome? Eu sou o Max. Mandar um salve pro Yuri lá, meu ex-colega, mano. Vacilão ele. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos pro jogo, rapaziada. Então é isso aí. Eu acho que é só isso, né? Chama a vinheta. Roda esse negócio aí. Vamos pro jogo. Como eu sempre peço, rapaziada, vai lá e dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos ver o que vai dar esse jogo aí. Vamos lá. Bora. Olha o assistente lá, pessoal. O assistente André lá. Não vou pagar você não, viu? É de graça. É voluntário, viu, André? Não vou pagar você não. Valendo. 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 Trabalho, trabalho. Trabalho. Valendo. 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 Abra! 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 Vamos, vamos! Segui! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem! Vesceu ali! Vesceu, mano! Puxa aí! Puxa o bolinho, o bolinho! Volta, volta! Tá bom, né? Bora, bora, bora! Vem, bora! Volta! Vem, bora! Vem, bora, bora! Volta, ataque! Fiquei com ele! Fiquei com ele! Fiquei com ele! Vai, tem dois, bíblia! Vem, bíblia! Vamos lá, de frente! Penseu! Vamos lá! Tem que dominar, hein? Você vê? Vem, não sai do medo! Abre lá! Vem, bíblia! Não sai do medo! Ah, cê não deu ao longo! Tudo! 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 Vai, tudo! Vai, tudo! 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 Boa! 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 Come FL! Vamos lá! Vocês estão fazendo o wife developed. Hunu bem! Con it se Mittel? Whoa! Ad commerciante! Go pra frente. Ei, agora Esperagem para a frente. Auto está lá no vídeo! Não pegue, não pegue! Passou, passou o vídeo! Aparece! Volta, solta, solta! Vai, vai! Vai, vai! Boa! Vai ter o gol, vai ter o gol, vai ter o gol. Só pressão. Pressão, pressão. Vai errar. Boa, até o fim, até o fim. Solta, solta. Pessoal, calma. Pessoal, calma. Desse limite do outro. Pessoal, solta. Aparece aí, eu tô morrendo não. Presta, solta. Passa, solta. Pessoal, solta. Ei, apatado. vai um 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 vai solta, solta, solta Não! Vai! Vai! Vai seu bolinho! Boa! Cadê o bolinho? Ele pode! Vai! Vai! Ele pode! Ele pode fazer o que mais! Vamos fazer o que mais! Vamos fazer o que mais! Vamos! 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 Volta! 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 Vai! Ei! Desculpa! Desculpa! É seu, Doral! Volta! Vai! Vem! 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 Tia! It's the top 3! It's the top 3! Boa! Aquem! 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 Vem! 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 Vem tudo mais! Vem! 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 Dema! Boa, boa, boa! Bora, bora, bora! É a parte, é a parte! É a parte! Bora, bora! Vamos lá, bora! Bora, bora! Vai, bora! Aí, joga em mão! A gente viu o... a gente viu pra cima! Vamos ver aqui! Vai! Aqui, André! Aqui, André! Vamos lá! Boa, boa! Boa! Eita! Solta! 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 Olha o movimento! Vai! 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 Forne! Vai! Solta! go! have you! Vamos lá, mano. Ah! Jogado, pô! Vamos lá, gente. Vim, vim, vim. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A volta, a volta, a volta! A volta, a volta, a volta! Vinha de volta! Vinha de volta! Abra, abra! Vamos lá! Vem! Abra, puxa pra volta! Vem de novo! Vem de volta! Vem da volta! Vamos! Valeu, valeu! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ei, Ramblin! Aqui! Aqui! Vamos lá! Bora, 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 bora! Ah, não pode perder! Ah! Vamos lá! Vai! Vem da foda! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Ah, não! Boa! Pra cima, pra cima! Pra cima! Acabou, acabou, acabou! Aperta! Baixa o! Baixa o! Boa! 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 Virou, virou, virou! Machucou, Feio aí? Não dá pra jogar mais? Não dá pra jogar mais? Dá? Mas você não quer entrar? Dá! Então entra! Então entra! Entra então, Feio! Mas... O quê? Entra, Feio! Meu, eu vou entrar, tipo! E que hora? Agora! Então vamos! Já vai virar! Valendo! Vamos passa! Boa! Natur, 사람! Vamos! Quantos professores! Vamos andar! Vamos andar! Vamos andar! Aperta! Aperta, nota! Aperta nota! Aperta nota! Atãoz ele! Aperta ela grande! Abla aqui! Vai! Vai, vai! Tá errado! Boa! Boa, boa! Até o Pinho, Adriano! Ele, ele, ele! Só uma bola, só uma bola! Isso! Ok, voltou, voltou! Agora tem dois! Bora, bora! Vida aí, meu irmão! Vida aí, meu irmão! Vamos em frente! Vida de novo! Vida de novo! Mais, mais, mais! Trabalhe, trabalhe! Vai, vai! Vai, vai! Ali é o Pinho! Isso! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vida! Vida! Vai, cumprinho! Vida! Vida! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos, velho! Vamos! Vamos! Bem, cara! Não parece nem Desculpa! falar тестol. monster. É assim que vai começar cara? Viva esse ângulo! Viva esse ângulo. Viva, viva! Viva, viva. É assim que vai tomar um cara de força! владa na força! Marne, viva! Bora, bora, bora! Boa, bora! É do seu, cara! Gratidão! Boa, bora, bora! Tá empolando! Boa! Entra, é do seu! Passou, passou, passou! Tem um frio aqui, aqui! Sua! Não, vai, vai! Puxa aqui! Dá ali! Tem gol, tem gol! Sua! Puxa mais dois! Sua! Bora! Vai, bora! Fecha o barco aí! Vá! Vai! Me ta calma, espelho agora! Me acorda! Me acorda! Me acorda, me acorda! Olha, passa aqui. Vamos aqui, olha. Minha bala é mais. Isso, Adriano, vai ser do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Puxa mais, Adriano. Abrega, abrega, abrega. Vão, vão, vão. Vem, vai, 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 vai. Vai! Vem, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos passar a galera aí pra esporte. Ei, movimento de bom fez aí. Põe, movimento. Ah, não é verdade. Puxou. 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 Até o fim, até o fim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, vem. Vem, vem, vai. Foi, foi, foi. Vamos para a mão. Vamos pra esporte. Não vai suporte prov sh сразу. Veja, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Passa. Veja aí. Vem, volta. Tira o fim. Tira o fim. Vem lá. Vem pra volta. Vem pra volta. Posso mais. Botão, vem a quadra. Ó, ó. Isso. Vem a quadra. Vem a hora. Vem a treinar a água aí. Você não tem que fazer. Força esquerda. Vem se deu. Vem lá. Vamos lá. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora! Ei! Acho que não. Vamos lá. Viu. Vamos lá, vamos lá. Viu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora é, movimento seis. Seis na frente se movimentar. Vem fazer outro gol aí, ó. Cadê o Luiz? Tem que bombar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Viu. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Aperta, aperta. Vamos! Amor, amor. Vem com ela, mano! Vem com ela! Vem com ela, mano! Vem com ela, mano! Aperta! Vamos fazer! Valeu, valeu, valeu! Vai! Bom, mano! Vem lá! Saiu, mano! Saiu! Saiu, mano! Bora, bora! Bora! Vamos, vamos! Vamos! Adãozinho! Adãozinho! Vamos, vamos, vamos! Cuida bola! Tem que soltar! Cuida bola! Cuida! 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 Meteorável! Cuida! Cuida! ... Veja, as придумais nós! É! って Marie! Conhece o André! Eita! Bora, 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 bora! Valeu! Ei, vamos nessa pista, vamos lá! A esquerda, cara! Falou, Daniela! Bocaixa primeiro! Ae, ó! Vamos morrer pra trás, ó! Nois! Tira! 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 Vai! Tira a frente! Ata! 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 Vamos lá, Zé. Tem que ser nosso, tem que ser nosso, tem que ser nosso. Isso aí, vai de marco. Aqui é o fim. Mexe o marco. Lá, direto. Vamos. Tá de frente, mexendo, mexendo. Você tem que fazer o pingo aí, ó. Vamos, 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 vamos. De novo. Vamos. 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 Vai jogar. Vamos. Acabou. Até o pingo, até o pingo. Isso, ó. Até o pingo. Ó o papo. Isso, galera. É. É seu. Fechou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Volta. Volta, volta. Eu quero. Eu quero. Eu quero! Corra! Eu quero. Vamos aí! Vai escalar! Escoa! Ela não queira o bolinho! Sol! Isso aí! Vai com ela! Vai com ela! Esse movimento não tem recapeio! Viva! Cuida a bola! Sol! Acabou! Dei dois minutos e já cresce! E aí, Ale? Volta aqui! Vamos falar do seu time! E aí? Foi bem disputado! Não, foi um jogo bom! Foi um jogo bom, mas... Tudo bem! Mas é dia, né? É dia que a gente acerta, é dia que a gente é! É verdade! Hoje não foi o nosso dia! Verdade! Fala aqui sábado a próxima! Valeu! Vamos lá! Olha! O Carlinho que tá doido pra jogar bola! Venha você também aí! Olha esses caras aí! Jogou bem! Jogou bem pra caramba! Nós ganhamos! Quem vai falar mais estrosado um pouco, mas... Um pouquinho de raça é tudo que faz diferença, mano! É isso aí! É isso aí! Vamos! Vamos buscar o... Agora a gente vai passar o nosso recorde de invencibilidade! Valeu! E aí? Achei bom! Foi bom! Fez quanto? Head trick! Que isso! Aí fez até o silêncio lá! Ou seja, calou a boca de muita gente! Não dá mais falar menos, né? Tá certo! E ouvir também... Ouvi bastante também! E colocar em prática o que houve! Tá certo! Valeu! Olha! Bolívia se machucou, mas depois voltou e ó... Voltou com tudo! Valeu! Isso aí, rapaziada! Mais um jogo aí! Dois jogos invictos! E fiquem ligados aí para os próximos vídeos! Fui!